Eu solicito um deferimento de ofício à diretoria da Marisol em relação aos seus 50 anos da empresa, que comemora esta importante data na próxima sexta-feira. Para nós jaraguaenses é um motivo de orgulho ter em nossa cidade uma empresa sólida como esta, gerando milhares de empregos e fazendo Jaraguá a quinta principal economia do estado de Santa Catarina. Em nome, posso falar em nome da casa, realmente a gente agradece, né? Dar os parabéns para a Marisol e toda a sua equipe por essa importância data.